Sambor Quando ele bateu no tamborim Não quis mais saber do tchá, tchá, tchá E o raíga lhe diz não Porque gosta de mim de samba Sambor, samba, não descansou Ficou zangado Quando o dia clareou Eu nunca vi samba Assim gosta do samba Muito mais do que de mim Sambor, samba, não descansou Ficou zangado Quando o dia clareou Eu nunca vi samba Assim gosta do samba Dê-lhe mais, por favor Yes Sambor, samba, não descansou Ficou zangado Quando o dia clareou Sambor, samba, não descansou Ficou zangado Quando o dia clareou Eu nunca vi samba Assim gosta do samba Muito mais do que de mim Sambor, samba, não descansou Ficou zangado Quando o dia clareou Eu nunca vi samba Assim gosta do samba Gostar do samba Muito mais do que de mim Quando o dia clareou Eu nunca vi samba Assim gosta do samba Muito mais do que de mim Gosta do samba, bota mais que de mim Gosta do samba Bota mais que de mim Ah, valeu!